Tá mandando bem, hein, Chiloquinha? Ave Maria! Vamos lá! Cowboy, como dance! Cowboy, como dance! Cowboy, como dance! Cowboy, como dance! Os nada que curte o dance aí! Sigo! Cowboy, como dance! Cowboy, como dance! 6, 7, 8, agora! Adorei, atrevo! Levo-vo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora! Adorei, atrevo! É show! Só do PlayJ! 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora!